Olá pessoal, aqui é o professor Márcio, autor do blog de área de um químico digital e agora com a aula 8.2 da unidade 8 de misturas e soluções. Eu vou falar rapidamente aqui sobre as técnicas de separação que podem ser utilizadas para separar as misturas físicas, misturas homogêneas e ou heterogêneas. A separação de misturas aproveita as diferenças das propriedades físicas dos componentes de uma mistura. Então, por exemplo, se for uma mistura de dois líquidos emissíveis, que se misturam um com o outro, podemos usar a diferença de ponto de ebulição, ponto que eles passam para a forma vapor. O mais volátil evapora primeiro, é coletado na forma vapor e é resfriado para voltar a ser líquido e assim ser separado. ou um sólido que está dissolvido em um líquido, ele pode ser separado, fazendo com que o líquido evapore e o sólido, como não é volátil, vai permanecer no frasco original, enquanto que o líquido é evaporado, condensado, tornado líquido novamente e separado. Também podemos falar de técnicas de decantação, em que uma mistura heterogênea, como por exemplo, lama ou água e areia, nós deixamos que a gravidade atraia o sólido mais pesado para o solo, enquanto que o líquido fica sobrenadante na parte superior. Também temos a técnica da filtração, que podemos usar papel filtro ou peneiras de sílica para separar. A cromatografia, que é uma técnica que usa sílica, que é uma espécie particular de areia, para separação de compostos que têm mais ou menos interação com a sílica. Então, a sílica fornece uma forma de poros por onde as substâncias podem passar. Algumas se movem mais rapidamente pelos poros e outras mais devagar e acaba ocorrendo a separação. Então, aqui temos um exemplo de uma destilação, em que o calor é aplicado ao líquido, que evapora, chega aqui na cabeça de destilação e chega no condensador de destilação, que tem água passando pelo lado de fora, não entra em contato com o líquido, com o vapor que está no tubo. O vapor resfria, condensa e é coletado e acaba sendo destilado. Isso serve tanto para separar dois líquidos ou vários líquidos com pontos de ebulição diferentes ou soluções que contenham sólidos não voláteis dissolvidos. Aqui a decantação, que nós esperamos o sólido cair, fazer um corpo de chão devido à gravidade, e a posterior separação do líquido para o sólido não dissolvido. A cromatografia, em que compostos, por exemplo, coloridos ou com diferenças de polaridade podem ser separados por meio de papel filtro ou colunas de sílica, é a cromatografia bastante utilizada na química para a separação de substâncias e também para a identificação de diversas substâncias produzidas em reações químicas. E isso, então, encerra a unidade, a aula 8.2 de técnicas de separação. E aí Obrigado.